Oi pessoal, tá chegando mais um sessão de notícias destaques do dia pra você. Na edição de hoje a gente te mostra. Mosaico na quebrada representou Caxias do Sul na Expo Favela em São Paulo. Economia solidária é tema de exposição aqui na Câmara. E veja os assuntos que repercutiram na sessão ordinária de hoje. Fique conosco. A gente começa o sessão de notícias de hoje te mostrando quem ocupou o espaço do grande expediente. A vereadora Marisol Santos do PSDB falou do novo projeto da Escola do Legislativo. Nosso Voto, Nossa Voz. Uma iniciativa que reúne pesquisadores, professores e doutores em temáticas que envolvem as eleições. A gente precisava pensar e nos ajudar como vereadores e como a comunidade de maneira geral a pensar nesse ano de eleições que é, sem dúvida nenhuma, um dos nossos objetivos. O vereador Fontenelle tem toda a razão. É uma das nossas missões, inclusive, não só da escola, de aproximar a comunidade legislativa, mas nosso. De efetivamente mostrar com clareza, seriedade e compromisso o nosso trabalho e o de todos os legisladores, né, de legislativo e executivo. O líder do PTB, Adriano Bressan, relatou como foi a reunião de terça-feira, promovida pela Frente Parlamentar de Acompanhamento da Codeca. No evento, a nova diretora-presidente, Maria de Lourdes Fagerazzi, apresentou o plano de trabalho para a companhia. Diversas vezes por esta casa a Codeca é mencionada. E se fosse pelo lado positivo, né, vereador Cadori, até a gente ficaria feliz. Mas, infelizmente, depois da tragédia aí dos últimos três anos, aquele governo cassado que tivemos, né, que destruiu a Codeca, e não vai ser um passe de mágica como nós estamos sempre aqui debatendo e abrindo para debates em frentes e reuniões que vai se resolver. Mas pudemos ver ontem, através da explanação da Maria, que ela, pelo menos, vereadora, está. Tenho certeza absoluta que está fazendo um bom trabalho perante aos funcionários. Já a presidenta do Legislativo, vereadora Denise Pessoa, do PT, apresentou a retomada do programa Câmara Vai aos Bairros. A edição deste ano vai ter nove visitas em várias localidades de Caxias. O primeiro encontro é dia 28 de abril, no bairro Esplanada. A gente entende que nesse momento de retomada da economia, de retomada da cidade, a gente precisa estar novamente em contato com a comunidade para reencontrar a nossa população e rever esses problemas que sempre foram históricos da nossa cidade, mas que sim mudaram em função da pandemia. O vereador do Progressistas, Alexandre Bortoluz, usou a tribuna para demonstrar indignação com a ação da juíza Sonale da Cruz, que pediu explicações ao secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, por operação que isolou líderes de facções sem decisão judicial. Não, mas o que ele tem que explicar se transferiu lá para a Nárnia, que seja para onde for? O que tem que ficar explicando? Entendeu? É uma vergonha. O que tem que ficar defendendo o criminoso? Eu não consigo entender, eu não consigo explicar. Uma ação conjunta que despendeu esforços da Brigada Militar, da Polícia Civil, no combate à criminalidade violenta de nosso Estado. E ela, atrás de uma mesa, tranquila e serena, pede explicação. Por fim, o vereador Wagner Petrini, do PSB, atual presidente da Comissão de Educação, falou sobre a implementação da Câmara de Educação do MOB Caxias. O MOB Caxias, ele implementou, então, essa Câmara de Educação para que se discuta com diversas entidades a educação de Caxias do Sul daqui a 20 anos. Agora é hora de agenda cultural. A nossa equipe conversou com o pessoal do Mosaico na Quebrada, um projeto de Caxias do Sul que representou o município na Expo Favela, evento que aconteceu no último fim de semana em São Paulo. Fique conosco para conhecer um pouco mais desse projeto. E aí, pessoal? Hoje saímos um pouco da Câmara para conhecer uma iniciativa bem legal, que traz cores e arte aqui para o bairro Eusébio Beltrão de Queiroz. É claro que eu estou falando do projeto Mosaico na Quebrada, que está fechado com a agenda cultural de hoje. Vem com a gente! A ideia de realizar intervenções artísticas urbanas, como a revitalização de escadas, becos e casas, surgiu em palestras do educador social e idealizador do Mosaico na Quebrada, Chiquinho de Vilas. Nós apresentamos alguns cases que deram certos. E a gente tem como referência o bairro Pachuca, do México, que eles conseguiram diminuir muito a violência nesse bairro, pintando uma comunidade e essa comunidade ficou uma das mais coloridas do mundo. E quando eu apresento essa imagem, as crianças do bairro questionaram, Pô, Chiquinho, por que a gente não faz isso na nossa comunidade? E aí eu deixei eles desenrolando essas ideias e foi fantástico. E querendo ou não, foi ali que surgiu a ideia. Desde então, a ideia foi evoluindo. E com o apoio de lideranças do Beltrão, financiamento do Instituto Samba, viabilização pela Lei de Incentivo à Cultura e, claro, o aval e colaboração dos moradores locais, o bairro começou a ter uma nova cara no fim de 2021. A ideia é dar visibilidade, não somente através das cores, mas também da dignidade, humanidade e que a gente possa ter agendas permanentes dentro do bairro para falar sobre os espaços que a gente precisa estar, ocupar os espaços como plano de paz. Beltrão de Queiroz, todos sabem, um bairro historicamente prejudicado. A gente sabe também desse contexto de estatística de violência e a gente busca diminuir ou, quem sabe, erradicar de vez as mazelas que acontecem no nosso bairro. Além da pintura da escada que liga o antigo INSS à rua Bento Gonçalves, a arte percorreu becos, coloriu casas e se manifestou em azulejos artesanais no interior da comunidade. Os moradores e a criançada participaram e aprovam. Era tudo escuro, era muito escuro. Até mesmo que acendesse uma luz, era escuro. Hoje não, hoje ele trouxe cores. Traz um pouco mais de esperança, um pouco mais de vida, tira um pouco o foco da marginalidade. Foi legal, ajudei a pintar a escadaria, as casas e a pichar também. Tu colou também os azulejos ali? Sim. O que tu gostou mais, de quebrar ou de colar? De colar. O que tu montou? Eu montei junto com aquele dali, de árvore. Para nós deu vida, deu luz e oportunidades. Teve até pessoas estrangeiras aqui batendo foto, comigo, me procurando. Mas quem que é o zelador da escada? Através do Chiquinho, fica nas redes sociais. Então, daí a gente, né? É como a porta está se abrindo mais ainda. Existe um projeto e esse projeto tem essa proposta. Sentar nessas rodas de discussões e falar sobre tecnologia, educação, falar sobre inovação, falar sobre a nossa geração que precisa ocupar esses espaços, justamente para a gente falar sobre todo esse conceito que muitas vezes as periferias, elas ficam escanteadas, elas ficam de fora e a gente acaba não colocando a nossa voz. É ressignificar a identidade do jovem pobre. Quando a gente fala pobre é só porque falta apenas dinheiro. Mas nós somos ricos de ideias, criatividade. Então a gente precisa consolidar essa ponte, principalmente entre o morro e o asfalto, para que a gente possa crescer juntos. Crescer juntos e trocar conhecimento com outras periferias espalhadas pelo Brasil. Foi isso que eles fizeram no último final de semana na Expo Favela, em São Paulo. O evento nacional buscou conectar investidores aos empreendedores das periferias para financiar projetos sociais como o Mosaico, por exemplo. De acordo com pesquisa do Instituto Data Favela, no país, as comunidades têm potencial de consumo de 119 bilhões de reais. Ter tido a oportunidade de dar um rasante, não só o Chiquinho, mas seis representantes do bairro Beltrão de Queiroz durante esses dias intensos, tenho certeza que também ressignificou, também fez com que a gente voltasse com algumas ideias. E agora é decodificar tudo isso e colocar isso já nas pautas. Buscar investidores, porque muitas vezes as empresas, as pessoas que podem contribuir, sequer sabem daquilo que a gente faz. O próximo passo do projeto é o Muros na Quebrada, que vai pintar e grafitar fachadas no interior do bairro, com artistas locais e da Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vamos nos despedindo aqui do Beltrão e também do Agenda Cultural de hoje, que em breve a gente possa conhecer novas iniciativas, tão legais quanto essas, que essencialmente fazem bem as pessoas, mas também a cidade como um todo. Afinal, em meio a tanto concreto e tons de cinza, a arte sempre é bem-vinda. Hoje também tem Economia Solidária como tema de exposição no Espaço Cultural Mário Croza, na Câmara Municipal. A exposição vai até o dia 4 de maio e a gente te mostra como está o espaço. É a primeira amostra de Economia Solidária de Caxias do Sul Arlete Freitas, promovida pela Associação em Rede, Grupo de Artesãos do Município. A Economia Solidária é um outro jeito de ver, é uma outra forma de produzir e comercializar. A Economia Solidária, ela agrega não somente o tricô, o crochê, mas ela também trabalha com alimentação, empresas recuperadas. São vários nichos que se agregam dentro da filosofia da Economia Solidária. A moça que fez o pano de prato começou a fazer porque precisava sair de uma depressão. Os botões foi uma artesã que doou, a técnica foi outra que ensinou, sabe? Não é só a solidariedade do material, as amigas se reúnem, as pessoas se estruturam juntas, sabe? Não é só o financeiro também conta, conta muito porque a grande parte dessas pessoas sobrevive daqui, sabe? Além de solidária com a natureza, a gente recicla muito. A menina dos jeans são peças reaproveitadas, as minhas telas são peças reaproveitadas, sabe? É essa solidariedade de ver que o trabalho do outro é tão importante quanto o teu. Não somos só o pano de prato, nós não somos só o crochê, nós somos a cozinheira, nós somos a mulher que passa roupa, nós somos o catador de lixo, nós somos a guria que pinta, nós somos todos juntos, sabe? E ocupar esse espaço que já é nosso de direito, que me desculpem os políticos, mas eles estão usando o emprestado do povo, sabe? É importante perceber que estamos aqui e vamos permanecer na cidade, é nós que ajudamos a construir, sabe? Essa visibilidade de que precisamos de um espaço, precisamos de um local para estar. Porque hoje somos andarilhos, infelizmente, ou felizmente, né? Música